Recalculando a Rota Prepare-se para virar à esquerda Vire 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 à esquerda Siga em frente Siga em frente Continue à direita Vire à direita Vire à direita Siga em frente Vire à direita Vire à direita Bom, vamos encontrar uma nova rota Quando possível, faça o retorno Vire à direita Vire à direita Vire à direita